A cidade de Jales recentemente foi transformada em município de interesse turístico graças à lei de autoria do deputado estadual Itamar Borges. A saúde de Jales também recebe atenção do deputado, que é parceiro, apoia permanentemente a Santa Casa e destina recursos para a saúde do município. Está sempre presente nas conquistas e apoiando a busca de recursos para o Hospital do Câncer e para a Santa Casa. Emendas do deputado também ajudam na Associação Moriá, a Casa da Criança, Associação de Voluntários de Combate ao Câncer, a APAI e o Lar dos Idosos. Itamar trabalha também em benefício à unidade do Hospital do Câncer de Barretos, em Jales. O parlamentar destina recursos para o social para a compra de ambulância, apoio às conquistas da habitação, infraestrutura, educação, esporte e segurança. Também destinou recursos para a reforma e ampliação do comboio, a feira livre do município. Apoiou a conquista de recuperação de estradas rurais do programa Melhor Caminho. É parceiro e está sempre presente na Festa dos Motoristas, na Festa da Uva. Apoia a fruticultura e o desenvolvimento do agronegócio. Vamos continuar trabalhando por Jales e pela região. Itamar Cotes, nesse eu voto sim senhor, que o chico é feio doce, nesse eu voto sim senhor. Itamar Cotes!